Imaginação é o modal de transporte mais eficiente que existe, porque ele te leva do ponto A ao ponto B, tanto no espaço quanto no tempo, num átimo de segundo sem nenhuma emissão de carbono. Pensem o que pode fazer a imaginação das pessoas. Agora, para que esta nova geração tenha cada vez mais imaginação, nós vamos precisar que cada uma dessas pessoas e isso a escola é um fator fundamental, as empresas também, nós temos que, vamos dizer assim, de alguma maneira inocular nessas pessoas três características que levam à imaginação. E que a gente pode resumir dizendo assim, nós todos precisamos ser CEOs das nossas vidas. E por que isso? Porque você precisa, para ter imaginação, ter simultaneamente curiosidade, entusiasmo e otimismo, daí o nome CEO. Só pessoas que têm curiosidade, entusiasmo e otimismo são capazes de imaginar. Portanto, de usar esse modal fantástico que é a imaginação. Eu, cada vez mais, acho que as escolas estão destruindo a imaginação através da educação formal. E acho que as empresas estão, por aversão a risco, até hoje, pelo menos, de alguma maneira, penalizando ou eliminando a imaginação dentro das organizações, em função de que nós todos estamos mais preocupados com o fim do mês do que com o fim do mundo. E, dentro dessa visão curto-prasista, não nos sobra muito espaço para a imaginação. Mas, sim, você tem toda a razão. De todos os modais de transporte, a imaginação é o único modal de transporte do impossível. Tornando possível qualquer coisa. Eu posso viajar para a frente do tempo, para trás do tempo, para qualquer lugar do mundo, para qualquer lugar do universo, bastando imaginar. Só que, para isso, é fundamental que eu tenha, dentro do meu cérebro, dentro dos meus neurônios, a capacidade de pensar, exige, antes de tudo, conhecimento embarcado. E esse é o maior desafio que nós temos hoje. Quando eu era pequeno, tudo o que eu tinha que aprender, tudo o que eu aprendi, eu guardava na minha cabeça. Não tinha outro lugar para guardar. Não tinha onde guardar alguma coisa num hard disk, num pendrive. Então, pirâmides do Egito, kelps, kev e miguerinos, afluentes à margem de lei do Amazonas. Quais os rios que banham a Mesopotâmia, tigre, eufra, tudo eu guardava na minha cabeça. E por que eu guardava na minha cabeça? Os neurônios, sem que eu mandasse, começavam a fazer sinapses. E eu passava a ter insights, ideias, começava a imaginar coisas, a partir desse conhecimento embarcado. Hoje, graças à internet, nós temos muito mais informação disponível. Só que tem uma coisa, ela está no celular, ela não está na nossa cabeça. E no celular, ela não faz sinapse. Ela não é capaz de criar as ideias que permitam a imaginação. Então, nós corremos o risco, ao não colocarmos mais na cabeça toda aquela informação que antes nós punhamos, de passarmos a ter um índice enorme de indigência cognitiva. O que faz com isso? Faz com que não apenas seja burro, tapado, ignorante. Não. Faz com que a gente não consiga imaginar. E não há nada mais dramático para um ser humano do que perder a capacidade de imaginação. É isso o que torna a gente efetivamente livre. Se eu estiver numa cela de prisão, se eu estiver numa cama entrevado, nada me segura se eu tiver a capacidade de imaginar. No entanto, se eu estiver andando, caminhando e solto, mas preso ao horário, preso a trânsito, preso a obrigação e compromisso e não imaginar, eu sou um escravo da vida e a vida não merece ser vivida assim. Eu quero encerrar esse nosso bate-papo te agradecendo porque você nos ajudou a imaginar com tudo que a gente está aqui e você tem uma contribuição. Parabéns, Flávio, pelo evento. Vamos ficar aqui esses três dias. Espero que vocês gostem, está bom? Uma salva de palmas, Walter Longo! Obrigado. Obrigado.